Ministro, vamos agora ao Rio Grande do Norte, a Caicó, conversar com a rádio Caicó AM. Sidney Silva, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. A pergunta que a gente queria fazer é com relação à questão do subsídio. Como é que vai funcionar? De quanto será o subsídio para quem tiver cadastrado para participar do programa? E se a forma de participação é igual à primeira modalidade do Minha Casa Minha Vida, ministro? Bom dia, Sidney. Bom dia aos amigos de Caicó, do Rio Grande do Norte, da Caicó AM. Uma alegria tê-los nesse programa. E dizer que nós, na primeira etapa, nessa modalidade específica, tínhamos atendido já cerca de 70 mil unidades habitacionais. Nós temos, nessa modalidade específica agora, nós temos aí uma subvenção, ou seja, o governo federal, através desse, do Minha Casa Minha Vida, tem uma subvenção de 25 mil reais. É aquilo que está sendo subvencionado para os beneficiários deste programa. E é exatamente dentro dos mesmos critérios que foram utilizados para aquela primeira fase do Minha Casa Minha Vida 1, que nessa modalidade específica operou, contratou e operou, porque algumas unidades, inclusive, já foram entregues, graças a Deus, o que nos permitiu avançar nessa modalidade agora para mais 107 mil casas, que foram as casas anunciadas ontem, e que dentro desse programa, para o ano, ou seja, para os quatro anos, os três anos seguintes, nós temos aí mais 110 mil casas que deverão ser processadas até 2013, nessa seleção, com sua finalização até 2014.